Sou o Anselmo Colares, já tenho mais de 40 anos de docência, exercício no magistério, e ao meu lado aqui o colega professor Percival. Já há quantos anos também, Percival? Por aí, né? 43 anos de docência. Então, já vimos muita coisa, né? Pois é, muita coisa. E, assim, eu não me recordo de ter visto um momento assim tão delicado como nós estamos, né? Me refiro ao aspecto geral, né? Tanto nas estruturas macro quanto nas pessoas, né? Pessoas, assim, ensandecidas, né? Pessoas que eu tenho dito, assim, que estão abdicando até de uma coisa que é mais importante no ser humano que é o conhecimento, né? Que é a capacidade de analisar. Anselmo, eu, de fato, eu acho que há uma... As pessoas parecem, de fato, um pouco entorpecidas, não é? Eu mesmo recebi hoje umas mensagens de colegas respondendo a minha carta à família e diziam que sentiam que nada cola, nada pega, que parece que as pessoas esqueceram de ouvir, esqueceram de informar-se. Mas eu queria lembrar, pelo menos, dois momentos da nossa história muito importantes. O primeiro deles é na época que começa com o varre, varre e vassourinho, que ia acabar com a corrupção e que elege Jânio Quadros e, logo em seguida, a ditadura militar com apoio massivo dessa... da então classe média assustada com o comunismo. E depois veio o horror da ditadura e todas as consequências que nós vimos. Saindo da ditadura, de novo, o horror, o terror, a ameaça da destruição do mundo, no caso do Brasil, veio com a campanha do caçador de Marajás, o Fernando Collor de Mello, que na época, inclusive, contou com o apoio, depois confessado, da grande imprensa, especialmente da Rede Globo, que ditou o debate entre o Lula e o Collor na véspera da eleição para favorecer o Collor. É interessante como o tema da... como a corrupção é recorrente, utilizada pelas chamadas classes dominantes, vamos usar essa expressão, por essa nossa elite que é mais atrasada do mundo, que se sustenta à base do esgotamento, da exploração do trabalho, tamanha a discrepância que tem aqui entre os mais ricos e... a distância dos mais ricos e os mais pobres, e como que esse tema da corrupção, ele é recorrente, ele é frequentemente utilizado, e como ele ainda se mantém, como ele se sustenta. Sim, e sempre caracterizando a ideia de que a esquerda é corrupta, e que o outro lado, no caso, essa direita ensandecida, não é. Não é. E a história brasileira mostra uma direita corrupta. A história brasileira é a história de um poder corrupto a vida inteira. É interessante, eu tenho até feito essas observações, nessas redes, eu tenho usado, eu nunca tinha usado antes, mas agora passei a usar, eu nunca me expus tanto no processo eleitoral como agora. Mas em um dos momentos, eu disse, olha, se engana quem pensa que durante os governos militares tenha sido algo sem a presença da corrupção, pelo contrário, né? O final, na parte inicial, onde houve a censura forte, né? Quando é proibido se divulgar, ou quando tem toda a estrutura da grande mídia ali mancomunada, né, que não sai nada, então dá uma aparência de que não tem. Então, nos períodos dos governos militares, deu uma aparência de que não havia corrupção. Mas hoje está fartamente documentado, né, da enorme corrupção que teve. Portanto, dentro de um governo com os militares à frente. Sim, o que nós temos de diferente nesta eleição é essa estratégia diabólica, maligna, tão bem armada pelo gabinete do mal, e que há quatro anos vem se preparando para tornar inútil tudo aquilo que se tentou fazer no país para evitar a fake news. Eles foram tão bem articulados desse ponto de vista que eles conseguiram tornar toda a legislação que se estabeleceu e todos os movimentos que se estabeleceram para acabar com a fake news em nulos, né? E com isso eles conseguem de novo transmitir a mentira e o medo. Porque são as duas coisas maiores. A mentira e o medo que vão se colocando nas pessoas e elas não sabem por quê. Mas não pode, não pode. É a mentira e o medo. E tanta gente instruída que tem capacidade de ter, recebe a informação e por conta desses dois fatores, a mentira e o medo, bloqueiam. Não escutam. E é isso que precisam. Precisam se abrir para escutar. Perceber que eu não posso ter um governo que se faz na base do terror. E essa mentira e esse medo, eles se potencializam com a presença de duas instituições, né? A instituição igreja, e não apenas uma igreja. Até pouco tempo atrás, eu via que, de certa forma, a crítica se voltava muito à igreja protestante. Mas agora a gente viu que, por dentro da igreja católica, né? É muito forte também essa presença de algo que substitui até as orações, né? Quer dizer, é uma coisa que é assustadora a gente vê. E também os chamados bolsonaristas aí, como eles são agressivos, né? Como eles se apresentam nessas igrejas, como vão enfrentar, né? Como vão fazer coisas que eu acho que na nossa história isso é pouco registrado, de ter situações em que um padre, um bispo, dentro de uma dão milia, num momento desse, ele ser alvo de palavras de achincalhamento, né? Então é uma coisa absurda. Então tem essa frente das igrejas e essa frente dos fake news, mas eu me refiro não a fake news em si, mas as estruturas que fazem a fake news circular, né? As estruturas hoje desses robôs, né? Dessa indústria que movimenta a proliferação de uma coisa falsa com uma velocidade espantosa, né? Que chega nas pessoas, que chega no celular, chega no computador e ali a partir de uma clicada, a partir de uma curtida, a partir de uma coisa qualquer, isso vai gerando cada vez mais as repetições a um ponto que fica quase que incontrolável, né? E o que me assusta muito nisso é ver o quanto que isso tem mais força do que, por exemplo, a nossa palavra de professores, né? Todos os nossos exames, agora quero voltar aí para o ponto que nós começamos para a gente meio que ir encerrando essa conversa, né? É. A força que tem esses mecanismos. É. O que me parece é que há um verdadeiro divórcio entre a razão e o entender a vida. Me surpreende que muitas vezes os nossos alunos de graduação, de pós, eles produzem um trabalho no qual eles aparentemente não acreditam ou não podem acreditar porque eles precisam enormemente e cegamente acreditar num certo tipo de fé cega. A fé é digna. Você sabe a minha opinião sobre isso. Eu, inclusive, já falei sobre isso recentemente. Postei um texto sobre isso. A fé é algo do qual não se pode dizer nada que não seja... É um mistério. Agora, nós não estamos falando de fé. Nós estamos falando de usurpação da fé. De uso falso da fé para fazer com que as pessoas suponham que um lado poderá ser contra a fé. E esse lado é tão cheio de fé, eu mais, eu diria, do que o outro. Porque o outro abusa definitivamente. E também eu queria insistir, Anselmo, nisso da violência, na brutalidade de certas ações a que você se referia, que são pessoas de vida absolutamente oca. São os playboyzinhos com os seus carrões, são os frequentadores das baladas, são pessoas que todas essas, todas essas pessoas, e são as agressivas, defendem e divulgam o bolsonarismo com uma radicalidade tremenda. Depois eles vão à guerra para dizer que mulheres são fáceis, principalmente na sua fragilidade. Isso não é um nem dois. Todos eles têm essa visão que é machista, é racista, é contra o pobre verdadeiramente. Eles desdenham da pobreza, eles desdenham do pobre. Mas ficam dizendo que estão defendendo o emprego e que o Lula vai acabar com o emprego. Isso é de uma estupidez tremenda. Mas esse jogo do terror pega, pega. E agora, não pode um estudante, não pode uma pessoa de bem, não pode uma gente simples, não pode quem tem a vida como princípio, se permitir isso. Me surpreende, eu conheço pessoas negras que sofrem racismo, próximas da minha família. E se reclamam do racismo, que sofrem, mas não percebem que o Bolsonaro é isso. Eu conheço pessoas que têm homossexuais na família e não percebem que o Bolsonaro é isso. O Bolsonaro é um pavor da diferença, do diferente, do outro. Tem pessoas pobres e que não percebem que ele fez um governo contra a pobreza. Isso cola, cola no Brasil, cola nos Estados Unidos, cola na Itália. Os Estados Unidos deram um exemplo. Se os pobres decidirem, Bolsonaro não se elege. Porque quem decidiu a eleição nos Estados Unidos foram os negros, os negros pobres, que fizeram a diferença. E os nossos estudantes, aqui da UFOP, da nossa região, são pobres. Eu tenho tanto orgulho quando eu penso na UFOP, porque os nossos alunos não são a elite Santarena. São a gente simples Santarena. Gente de afeto, gente que busca a vida. Não dá para dizer para essas pessoas. Elas não podem ver em alguém que as destrói. Inclusive a possibilidade de elas estarem, por exemplo, na UFOP ou até na universidade. Porque em grande parte é a polícia do Lula que fez isso. E elas precisam se abrir. O que eu posso pedir para elas é abram o coração e os ouvidos. Escutem. Não é possível a gente viver com tamanho ódio e terror. Não é possível viver sob o medo e sob a submissão desse jeito. A gente tem de escutar. E agora, mais do que nunca, é a esperança. E a democracia. Não tem de ser lulista, não tem de ser petista. A gente está defendendo a democracia. Está defendendo a liberdade, a igualdade, a justiça. É esse o ponto. E por isso que tantas pessoas que não são do PT e que têm muitas críticas ao PT, agora estão defendendo o Lula nessa eleição. E depois o Brasil democrático poderá pensar os seus rumos. Senão nós vamos para o terror. Sua fala foi muito feliz, como sempre, com muita propriedade. Eu só teria a complementar a importância do elemento democracia. porque na democracia, com todas as falhas que ela possa ter, isso está mais do que já fartamente compreendido, de que não tem nenhum outro sistema melhor, com tudo que ela possa ter de problemas. Mas na democracia é possível nós apontarmos as questões e buscar as soluções. Já na campanha passada, em que esse quadro já estava começando a se apresentar, e se agravou, mas eu escutava de muitas pessoas, ah, se não prestar, a gente tira. E eu, muitas vezes, brincava dizendo, olha, não é assim o mecanismo, não pensa que é dessa maneira, de tira. Só porque teve, na nossa história recente, dois impeachment, o do Collor e depois de Dilma, ficou essa imagem de que, ah, não presta, a gente tira. Não é assim. Quantos pedidos de impeachment teve aí nesse governo Bolsonaro? Foram mais de 200. Nenhum prosperou. Como é que era a composição da Câmara? Quem estava na presidência da Câmara? Então, e agora, nessa composição que está nesse momento, é muito temeroso, com a composição que a Câmara passa a ter, a Câmara e o Senado, e tendo mais o presidente, nós corremos riscos com a nossa democracia, que já é frágil, corremos riscos seríssimos. Anunciados os riscos. E isso é uma coisa extremamente preocupante. E eu, assim, encerro dizendo que, em alguns momentos, eu tenho já escrito isso. que, para mim, só aquela imagem desse presidente desdenhando da situação das pessoas que estavam com Covid, fazendo escárnio dessas pessoas, para mim, só aquilo seria suficiente para eu nunca votar nele, jamais aceitar aquela situação. Inúmeras outras coisas que aconteceu, de falas e de ações, que são suficientes para a gente ver que não tem como continuar uma representação dessa. A pessoa que representa o nosso país internamente e externamente, representa o Brasil para o mundo, estará nos representando perante a comunidade internacional. Então, eu também faço, assim como o colega Percibal, esse apelo, em busca do que seria o mínimo, que é o bom senso. O bom senso é o passo inicial de um processo de formação, de uma consciência filosófica, como nos ensina o Saviânia, do senso comum para a consciência filosófica. E aí nós precisamos muito disso nesse momento delicado da nossa história. Eu queria terminar, então, me dirigindo às mulheres. Eu tenho aprendido muito com a minha mulher e com a minha filha, porque eu nasci machista e porque eu fui criado para ser machista. Não dá para a gente imaginar que o Brasil vai para frente com mulheres que se põem no lugar secundário em relação aos seus maridos. Ninguém precisa de uma princesa. Eu não tenho nenhuma. Ainda bem. E não quero. Porque as mulheres que eu conheço não querem ser princesas, querem ser mulheres. Respeitadas e valorizadas. Olha, que bacana essa nossa conversa aqui, né? E estamos aqui diante da... Seria as câmeras, né? Um celular aqui, mas com as duas mulheres aqui presentes ao mesmo tempo. Sem medo de ser feliz Há uma voz que tentaram gravar Mas essa estrela não vai se apagar E o brilho ilumina a esperança Conferno no futuro Melhor eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá Brilha a nossa estrela Lula lá Renasce a esperança Lula lá O Brasil criança Na alegria De se abraçar Lula lá Com divinidade Lula lá O Brasil merece Outra vez Oportunidade Pra sorrir E brilha a nossa estrela Lula lá Lula lá Lula lá Brilha a nossa estrela Lula lá Lula lá Renasce a esperança Lula lá O Brasil criança Lula lá Na alegria Na alegria De se abraçar Lula lá Lula lá Com divinidade Lula lá O Brasil merece Outra vez Oportunidade Pra sorrir E brilha a nossa estrela E brilha a nossa estrela Lula lá Lula lá